Olá pessoal meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal nessa aula vou estar mostrando para vocês a finalização da configuração do Quartz antes de iniciar a aula gostaria de deixar meu agradecimento ao Gilmar ele tem patrocinado esse conjunto de aulas e você que está assistindo se quiser se tornar um patrocinador é só entrar em contato e não esquecer de se inscrever no canal ativar a notificação e deixar o seu comentário falando o que que você achou dessa aula na aula passada a gente pagou na parte de configuração do Quartz Properties agora a gente vai para o Quartz Config tá mas antes de ir para o Quartz Config eu preciso criar uma job o que que é uma job ele mostra aqui no passo 3 uma job nada mais é do que uma classe que implementa uma tarefa ok como que eu posso criar jobs então vamos criar uma job de exemplo então eu vou pegar aqui no src main java eu vou criar um pacote botão direito new package job ok então eu vou criar aqui alguma job sei lá vou criar uma job que consulte os produtos que eu tenho no banco então você vai ter que pensar pessoal numa tarefa que vocês queiram fazer ok e essa tarefa é a primeira job que vocês vão realizar então eu vou criar aqui uma classe botão direito new class vou chamar de produto job pode colocar o nome que vocês quiserem tá pessoal a única exigência que ele tem que implementar a classe job do Quartz aqui essa que apareceu então assim que você der o implement ele vai dar um erro porque aí você vem aqui no vermelho aperta aqui nesse x vermelho e manda ele adicionar os métodos não implementados ok primeira opção ele vai adicionar um método chamado execute o método execute é um método que vai executar vai ficar executando várias vezes a sua job ok assim ele que vai rodar a rodar quando eu precisar executar é tipo o main da job ou seja o método principal da job então aqui dentro que você vai codificar o que você quer que aconteça ok você pode acessar o banco você pode enviar um e-mail você pode chamar o dao aqui o que você quiser eu vou mandar aqui por exemplo ele imprimiu uma mensagem para mim se exalt por exemplo é produto job escrever tá só para a gente saber que é ele que tá sendo chamado então exemplo produto job ok tá que que eu vou configurar agora agora eu tenho que criar o quartes config o quartes config é esse aqui que eu vou criar então eu vou dar botão direito do ressources de novo botão direito do ressources aqui new procura xml se já tiver tudo bem se não tiver order procura xml e vai encontrar ele em xml xml file next vai chamar ele de quartes if config.xml e vai dar finish a da onde que eu inventei esse nome a gente falou aqui ó é o nome que a gente colocou aqui ó beleza esse nome que a gente colocou aqui é o nome do arquivo vou copiar aqui o que ele colocou essa parte verde eu não preciso não preciso porque eu já tenho lá ó é a linha 1 que tá ali tá então copia a partir do job scheduling data ok copia tudo tem uma parte que a gente vai apagar ok tem uma parte que a gente vai apagar a parte a gente vai apagar e daí então eu vou vir aqui e vou começar a configurar então job scheduling data ele tem esse cabeçalho para você configurar a sua job ok a versão do tutorial é 1.8 mas atualmente ele está na 2 então eu vou trocar o xsd para 2.0 ok o 2.0 é a versão mais atual do quartes então aqui também no verso eu vou trocar para 2.0 isso aqui é um cabeçalho que está na documentação oficial eu sempre copia e colo tá o importante aqui ó schedule eu vou criar um agendador aí ele criou uma job aí eu vou colocar um nome para job o nome o nome você pode inventar o nome que você quiser eu tenho costume de usar o nome o mesmo nome da classe então a classe chama produto job o nome que eu vou colocar aqui eu vou colocar o mesmo produto job ok ok aí eu tenho que criar um grupo tá o grupo é onde todas as suas jobs ficarão armazenadas tá então eu posso criar por exemplo um projeto grupo tá um grupo ou seja o grupo do projeto ok ok a sérgio preciso chamar inglês não você pode chamar em português ok se quiser chamar de produto tarefa ok você pode então aqui eu não quero chamar de project grupo eu quero de projeto grupo pode a descrição é um texto informativo sobre o que a job faz esse aqui é opcional eu até poderia apagar eu vou colocar vou colocar é esta vou até apagar não vai precisar mesmo então eu vou usar o description não usa não é obrigatório o job class que é o mais importante o job class é o nome do pacote ponto nome da classe o pacote o pacote é o job e a classe chama produto job não é esse nome esse nome que você pode mudar esse aqui vem daqui ó do produto job ok aí eu tenho que criar uma trigger a trigger é o gatilho que fala de quanto e quanto tempo ele vai ser disparado então você vai criar aqui um com um agendamento eu tenho que colocar um nome para essa trigger você pode inventar o nome que você quiser eu tenho o costume de usar é o seu o produto chama produto job eu costumo chamar de produto trigger ok então colocar aqui produto trigger tá você dá o nome que você quiser aqui que é o importante o nome que você der aqui o nome que você colocar aqui é o job name que você tem que colocar aqui é isso aqui que vincula a linha a linha 12 com a linha 20 é o que vincula então até para não errar vou copiar e vou colar outra coisa o grupo da job mesma coisa o que está na linha 13 é vinculado com a linha 21 então vou pegar aqui colocar aqui certo essa linha 22 é um comentário comentário ok é um comentário tá aí vem a parte principal o chrome expression eu não vou entrar tanto em detalhes precisaria de muitas aulas para explicar todos os parâmetros do chrome expression vou explicar o primeiro que é o mais importante para a gente começar a aprender sobre agendamento 0 barra 30 quer dizer que ele vai rodar sempre a partir do segundo segundo 0 em 30 em 30 segundos então ele vai rodar duas vezes por minuto eu vou reduzir isso vou colocar 0 barra 5 então ele vai rodar de 5 e 5 segundos ou seja ele começa no segundo 0 e vai rodar de 5 e 5 segundos lógico que geralmente isso daí tem que ser aumentado para rodar é não é rodar segundo segundo é muita frequência né às vezes aumentar tempo para minutos horas mas para a gente começar a testar vamos começar com cinco e cinco segundos ok aí esse schedule aqui eu não preciso ok eu não preciso porque no exemplo dele ele faz duas jobs aqui eu só fiz uma job ok para fechar o tutorial ele faz uma configuração no web xml no web xml ele faz uma configuração nesse arquivo aqui ó main web app web inf a gente já tem ele de aulas anteriores vou clicar aqui em source lembra que foi aqui aonde a gente configurou onde a gente configurou o a parte de cdi quem não assistiu a aula volte para aula lá e assista para ver ok então ele configura isso daqui ó só isso que a gente precisa tá tá o que que essa linha serve essa linha que eu vou colar ela serve para dizer para o quartis ser iniciado junto com o tom cat ok então agora o que que eu vou fazer vou dar um play então vou pegar aqui vamos lá no meu tom cat por exemplo vocês podem rodar a aplicação rodar qualquer tela vou dar um play no tom cat aqui ó eu nem vou rodar uma tela eu já vou dar só o play no tom cat aqui e vou analisar o console aqui ó vou analisar o console vamos ver se vai dar algum erro ok vamos ver se vai dar algum erro tá e vamos aguardar aqui opa deu um errinho aqui certo tá boa é deu um errinho aqui como essa aula tá um pouquinho longa eu vou interromper então eu volto para corrigir o erro e pra gente testar fazer os finalmentes para ele funcionar beleza pessoal é isso abraços até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá